Qual o testemunho que realmente importa? Evangelho de Lucas, capítulo 8, comentário de Mário Persona. O senhor vinha falando da semente dos vários diferentes solos, um pouco antes do semeador que sai a semear, e isso nos fala da responsabilidade do homem, porque a semente é boa, a semente sempre é boa, mas o solo em que cai é que vai ou não dar fruto. Eu creio que não é tanto... A gente às vezes usa essa passagem como para evangelismo, mas eu creio que aí fala mais de responsabilidade do homem, da parte do homem responsável. E ele continua, na verdade, a passar o versículo 16, ele tem a ver com os versículos anteriores, porque em Lucas a divisão dos assuntos não é cronológica, como parece ser mais em Mateus, Marcos, em Lucas é mais moral, por isso que as coisas acontecem numa ordem moral, e não necessariamente numa ordem cronológica. E aqui ele vai falar da candeia, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, versículo 16, ou a põe debaixo da cama, mas põe no novelador, para que os que entram vejam a luz. No evangelho de João, quando fala do Senhor vindo ao mundo, diz que ele é a luz que veio ao mundo, em outras passagens ele fala, eu sou a luz do mundo, mas hoje o Senhor não está no mundo, ele foi embora do mundo, ele foi expulso do mundo, mas nem por isso o mundo fica sem luz. Na realidade hoje, tem uma passagem que ele falou para os seus discípulos, vós sois a luz. Então cabe hoje ao que crê em Cristo, ser luz. Na realidade não é que cabe ele ser luz, porque ele é luz, não é? Não é uma coisa que ele passa a ser no momento em que ele quer ser, mas o crente por si só já é luz, é luz refletida, é como a lua que reflete a luz do sol. E ele brilha. Quando Deus mandou a praga das trevas no Egito, havia luz na casa dos hebreus. Como é que havia luz na casa dos hebreus? Se em todo o Egito, as pessoas não conseguiam nem andar, porque estava tudo escuro, porque ali havia o povo de Deus naquelas casas. Devia ser incrível olhar aquele Egito inteiro escuro e aquelas janelinhas brilhando, porque havia luz. Não que alguém ali estivesse acendendo luz ou fazendo luz, mas é uma coisa misteriosa, uma coisa milagrosa que Deus fez. Fez distinção entre o povo do mundo, os egípcios, e o povo de Deus, que eram ali os hebreus. E hoje Deus faz essa distinção. Hoje o cristão é luz. Onde um cristão chega, ele vai irradiar luz. Mas ele pode, aí que entra a questão, ele pode sim suprimir essa luz. Não que ela deixe de existir, ele a cobre. Por isso que fala no versículo 16, ninguém acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso. Ou a põe debaixo da cama, mas põe a novelador, que é um lugar alto, para que todos que entram vejam a luz. A vasilha aqui, o vaso, é o lugar de guardar comida. Nós temos em casa vasilhas para guardar. Eu creio que o vaso aqui, algumas traduções falam vaso, não é necessariamente para colocar flores, a gente que usa esse nome de vaso para flor, mas na cozinha de qualquer israelita, de qualquer pessoa, naquele tempo, tinha os vasos, que eram os vasos para preparar comida, para guardar comida, para cozinhar comida. Era tudo feito com vasos de barro, com cerâmica, com potes, panelas, tudo de cerâmica, talvez alguma coisa de ferro também. Mas o que o vaso nos fala é de comida. E a cama nos fala de dormir, de descanso. Então, o crente nesse mundo, quando ele se ocupa com comer e dormir, se essa é a razão de um crente viver nesse mundo, comer e dormir, trabalhar para comer e para poder dormir, para poder descansar. Ele, obviamente, está escondendo a luz. Ele está colocando a luz debaixo de um vaso e debaixo da cama, que é o que mostra essa passagem aqui. às vezes, Deus permite certas dificuldades na nossa vida para que essa luz se manifeste. Isso faz recordar aquela passagem de Gideão com os seus valentes, os seus companheiros, que guardaram as tochas dentro de vasos de barro e, na hora do ataque, eles, então, quebram os vasos para aquela luz se manifestar. E aquilo ilumina todo o monte onde eles estavam e era a maneira como Deus tinha pedido para eles fazerem para poder vencer o inimigo. E, às vezes, Deus vai fazer isso conosco também, vai nos quebrar. Vai quebrar esse vaso do que nós somos porque tem luz lá e nós não queremos muito que ela saia, não. Mas Deus, então, permite certas dificuldades na nossa vida, certas pancadas para que o vaso se quebre. E, obviamente, vai ser para a bênção. Na hora, nós não entendemos, mas vai ser para a bênção, vai ser para proveito e vai ser para testemunho porque é só quebrando o vaso é que a luz pode ser vista. É só tirando de debaixo da vasilha que ela pode iluminar a casa. É só tirando ela de debaixo da cama, do descanso, que ela vai poder dar testemunho nesse mundo. Que importante nós entendermos que não há nada oculto que não será revelado, que não seja revelado. E pensarmos também que o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. Como o irmão falou, às vezes a pessoa quietinha no canto lá e ainda que a multidão não esteja vendo, talvez um só ou dois, o Senhor está vendo. Nós testemunhamos para o Senhor, não para o respeitável público. É importante entender isso, que o pouquinho o pouquinho que é feito para o Senhor tem mais valor do que o muito que é feito fora, só para exibição ou alguma coisa assim. Porque o Senhor, ele vai olhar e ele vai ver os corações, ele vai enxergar. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, versículo, perdão, capítulo 1, versículo 14, João, quando vê o Senhor Jesus aqui na sua paramentado como juiz, ele não está agora aqui mais como aquele que é o manso, humilde, que estava só apanhando, sendo perseguido, sendo cuspido aqui nesse mundo, não, agora ele está como juiz. E a sua cabeça, no versículo 14, de Apocalipse 1, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e os seus olhos como chama de fogo. A gente pode imaginar como chama de fogo é uma coisa que alcança todo lugar. Outro dia eu estava vendo um filme de guerra e fiquei impressionado com aqueles lança-chamas que eles usavam na Segunda Guerra Mundial que o sujeito apertava um gatilho e aquela chama ia longe, ia muito longe, ia buscar a pessoa escondida dentro de uma cova lá nas Ilhas do Pacífico. Eu pensei no paralelo da chama de fogo, dos olhos como chama de fogo. É uma coisa que vai e vai e penetra em todos os lugares, que não deixa nada, nada encoberto. E quando a gente vira para o capítulo 2, versículo 2, o Senhor Jesus agora falando para as igrejas, para as sete igrejas. O primeiro versículo, o versículo 2 fala, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Conheço. No versículo 9 ele fala, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas. No versículo 19, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E a gente vai seguindo, ele vai sempre ele vai sempre mostrar que conhece no versículo 1 do capítulo 3 também, na metade do versículo, conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto e depois mais adiante quando ele fala a Filadélfia no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras e depois mais adiante ele vai falar de Laodiceia 15, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera for as frio ou quente. Ele conhece sete vezes a que ele conhece. O conhecimento do Senhor é perfeito. Não há nada que escapa ao olhar do Senhor. E tanto no sentido bom como no sentido também de reprovação. E às vezes a gente não entende isso e acha que pode esconder alguma coisa dele. Isso em relação a Lucas capítulo o nosso capítulo 8 versículo 17 quando fala não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber se vir à luz. E aí o versículo 18 ele fala vê depois como ouvis porque a qualquer que tiver lhe será dado e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. Para o Senhor a aparência não engana. A aparência para o Senhor não vale nada. Ele enxerga debaixo da cortina. Ele corta por assim dizer os seus laços naturais aqui com Israel com a sua família e passa para o outro lado do mar que é na terra dos gadarenos que isso já dava uma indicação para onde ele iria de quem ele iria a quem ele iria alcançar ou seja os gentios já é uma uma previsão futura quando Cristo vier ao mundo para reinar e alcançar também não apenas Israel os judeus e depois Israel as dez tribos mas também os gentios. Versículo 22 aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e partiram eles e adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água estando em perigo o senhor estava aqui indo fazer uma obra de libertação de de um homem possesso de demônios quando nós lemos lá em em Jó podemos abrir em Jó capítulo 1 quando Deus permite que Satanás coloque a mão na vida de Jó em tudo que ele tem tem um momento em que vem os empregados de Jó os servos de Jó vem trazendo as más notícias de tudo que aconteceu com seus rebanhos com seus bens com as suas coisas que foram atacados foram feridos por por bandidos fogo do céu caiu fogo caiu do céu no versículo 16 no capítulo 1 de Jó fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu e quando chega no versículo 19 eis que um grande vento sobreveio da lenda do deserto e deu nos quatro cantos da casa que caiu sobre os jovens e morreram esse vento não é um vento normal para lidar sobre os quatro cantos da casa um vento ele vem de um lado só aqui esse vento veio de quatro lados e no nosso capítulo nós vemos um vento uma tempestade de vento no versículo 23 e faz lembrar do príncipe da potestade do ar príncipe do poder do ar satanás tem também poder sobre os elementos às vezes a gente se esquece disso por exemplo lá no no apocalipse a besta vai fazer descer fogo do céu o anticristo vai fazer descer fogo do céu quando nós vemos o que os magos e faraó fizeram eles fizeram as mágicas com poder satânico e aqui então quando o senhor jesus está indo para libertar um homem dos demônios isso nos fala também da libertação que ele iria trazer sobre os gentios satanás está se opondo ele usa do seu poder para criar essa tempestade e tentar atrapalhar de qualquer maneira que o senhor atravesse o mar para levar a libertação para esse homem do outro lado mas obviamente o senhor está acima dos elementos porque eles obedecem o senhor visite responde.com.br visite também 3minutos.net o senhor o senhor o senhor o senhor Amém.